Fala, fala pessoal, aqui é QX Games Estou com mais um vídeo, gente Então bora lá, né, com mais um vídeo de Brawl Stars, rapaziada Estou mostrando aqui pra vocês, né, a Pan no Rank Level 15 Vamos lá, né, pegar aqui o modo O modo aqui da estrela, caça-estrela, vamos lá Então, galera, então, gente, se você é novo no canal, não esqueça de deixar o like, galera E ativar o sininho pra não perder as notificações, galera Receber todos os conteúdos diariamente toda semana Então bora lá, mais um grande emprego de Brawl Stars Vou mostrar aqui pra vocês que eu virei médico Que essa personagem aqui, né, aqui Ela é a habilidade dela de curar Se joga o poderzinho no meio da arena, você fica curando Quando está com pouca vida, gente Já morri, não deu nem tempo de carregar especial O especial dela é a cura Você pode dar cura aqui, ó, pra todos, cara Que tá nessa equipe Você pode deixar o personagem aqui Vou mostrar pra vocês depois, galera Ainda não tô com especial, hein Não tô com especial, né, infelizmente Ah, agora peguei, ó Vocês vão ver aí, ó O time vai, e aí, se curar O time vai se curar Sei que funciona o poderzinho no especial Se dá cura pros personagens É um pouco meio apelão Pra você dizer, não é muito apelão Mas é bem apelão, né, a habilidade A habilidade bem da hora Que ela tem Eu curti a habilidade dela Eu peguei no nevo 15 Nevo médio, né, não Nevo muito bom, mas, ó Caramba, o cara destruiu um bagulho meu, mano Cara, feio com o seco Deixa eu carregar de novo aqui E a gente vai ver Tá quase carregando já Quase carregando, especial Especial quase pegando Ó, acho que mais dois danos Eu carrego o especial Mais dois, né Falta mais dois, só Aí, vai, vai Aí, carreguei o especial, galera Ó, carreguei Isso eu joguei no meio do campo, ó Os caras vêm aqui e segura Ó o mané querendo pegar um bagulho, mano O cara atrevido, mano Ó o mané Cara atrevido Ai, destruí o meu negócio Filha da puta Destruí o bagulho meu de novo, mano Joguei outro Cusão Joguei outro aqui de novo Já carreguei, eu carreguei dois seguidos Porque eu dei muito ataque Eu consegui dois Porque eu consegui muito ataque, pessoal Ganhamos 40 a 29, de boa Vamos lá, né Agora Pique Gema, galera Vou jogar o modo Pique Gema agora, né Porque Tá meio difícil com essa estrela Porque eu tô com um Brawl Rank alto É meio complicado Quando eu tô com um Brawl Rank alto Quando você joga Modo estrela Fica muito difícil Porque eu vou jogar aqui o Pique Gema Que é um pouco mais fácil, né Porque é muito difícil Tá Só cara profissional Cara pro play mesmo E eu não sou pro play, galera Eu não sou pro play nesse jogo Felizmente Sou um veterano Ó o cara jogou o bagulhozinho Que atira Caramba Muito fácil É só você pegar a gema e segurar Se tiver com 10 gemas É só você ficar segurando De boa Aí você ganha Esse modo aqui Eu já tinha falado já Como funciona Tem uns vídeos no canal Do Brawl Stars Ó Joguei a cura E o cara destruiu minha cura O cara nem joguei O cara destruiu, mano Vacilão, velho Nem joguei Nossa Ó o cara Chama de esperto Se esconder atrás da neve Chama de esperto Que você é esperto, né E eu mandei um emoji de bravo Aqui pra ele Não saiu Deixa aqui Ó o tal Só ficar aqui, ó Pegando a gema Eu posso ter um poder de cura Aqui em cima, galera Esse bagulho aqui Eu vou ficar só aqui, ó Cooperando Pegando os diamantes Posso fazer isso Se eu quiser Só não tô conseguindo Fazer com os caras Tô na frente Agora eu consegui Os caras Tô atrapalhando a gente De jogar Consegui fazer, galera Consegui Consegui fazer O que eu tava pensando Isso que eu tava pensando Fazer era isso Aí o cara destruiu O cara já Ó, tô com sete gemas Ó, o que eu vou fazer, ó Eu vou segurar, galera Vou segurar as sete gemas aqui, ó Pra dar vitória pro time Como eu sou esperto, ó Segurar E o cara pegou Mais gema É nóis É pra que tu tu GG, mano É pra que tu tu, galera E caramba, mano Quero pegar aquelas gemas O cara tá atacando Sem parar Ah, véi Como o poder dele Pegou o anime de longe, mano Ah, mano Que mentira Que cuzão, véi Ah, meu Deus Do céu, véi Aê, recuperamos Aê, recuperamos GG Meio fraco Meio fraco Sinalzinho Será que essa vai dar vitória Também Internet ruim Será Pega já, mofi Tá moscando Tá moscando O cara fica perto Do bagulho E não pega Isso que me irrita Não tô jogando Brawl Me irrita É isso Me irrita, mano Caramba O cara tá perto Do anel E não pega Tem alguns caras Que assistam Esse jogo Já joguei Com muitos caras Que burro Tá perdendo Por causa disso Já Sai daqui Sai daqui Caramba O cara vai que Jogou especial Jogou especial Aqui no meio Aí Boa Consegui jogar Aqui no meio Especial Pra não segurar Essas gemas Logo Pra levar a vitória Nossa Ó o cara Posso ficar perto Do eu primo Não Porque o primo Não é bravo Galera O ataque dele Tira muito dano Eu fiz um vídeo Do eu primo Do bro Eu primo Livro 16 Eu acho 18 Se não me engano Vou deixar na descrição Galera Os vídeos Que eu fiz anteriores Do bro Star Tamo com 9 Tamo com 9 Vamos segurar Galera Pega mais uma Já era Mais uma Pra que tutu Mais uma É nóis Pegamos Pegamos mais uma Só segurar agora Meu amigo Que já é sua É que é sua Moleque É só segurar Já é vitória Caramba Esse cara Tá enchendo o saco Vamos ganhar Vamos ganhar Aê Boa Então galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Fui Até o próximo vídeo E é nóis rapaziada Tchau 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 Tchau